O que é que vamos falar hoje, já sabes? O desperdício alimentar. Ah, está bem. Olha, antes de começarmos, estou com um bocado de fome, tu não estás? Estou. Estás? Queres comer alguma coisa? Sim. O que é que vamos comer? Uma banana. Ah, boa, boa ideia. Olha, mas eu não te vou dar a banana toda. Quero a banana inteira. Pá, mas não posso, sabes porquê? E vou pedir para tu me ajudares a cortar. Porque no mundo estima-se que um terço dos produtos destes alimentos todos é desperdiçado. Onde é que está o terço? Diz-me lá. Então corta lá aqui. Fixe. Este bocadinho é o que no mundo inteiro se estima que se desperdiça. Portanto, desta parte da banana, só esta parte é que se come e esta é desperdiçada. Não pode ser, não achas? E sabes, por acaso, desse terço de desperdício, onde é que nós desperdiçamos mais? O supermercado? Não. É em nossas casas que nós desperdiçamos mais. O que é que podemos fazer para evitar esse problema? Olha, imensas coisas. Uma delas é prepararmos a ir às compras. Já foste alguma vez para as compras cheio de fome? Sim. Depois, o que é que acontece? Chegas lá e apetece-te comprar tudo, não é? Aquelas bolachas, aquilo. O pão, tudo, tudo, tudo. E depois, sabes o que é que acontece quando vamos às compras com fome? Não. Compramos muito mais do que precisamos. E sabes o que é que acontece quando compramos mais do que precisamos? O quê? Desperdiçamos. Então, para evitar, temos que planear. Temos que fazer listas de compras com aquilo que nós precisamos. Sabes o que é que há outra coisa que podemos fazer também em casa? Ver o que temos antes de ir às compras. Para não comprar coisas repetidas. Vamos ver o que temos aqui no frigorífico de casa? Então vá, bora, anda comigo. Três iogurtes. O que é que temos aqui mais? Ah, e temos ovos também. Quatro ovos. Olha, nos iogurtes, por exemplo, sabes uma coisa que é essencial nós fazermos? É olhar para as validades. Então vá, destes aqui que tu tens, qual é que temos que comer primeiro? Os da data mais próxima. Pronto, exatamente. E se por acaso já tiver passado a validade, achas que podemos comer ou não podemos comer? Não. Podemos. Sabes o que é que temos que fazer? Olha lá para o iogurte. Parece-te bem? Parece bem. Pronto, agora cheira lá o iogurte. O que é que cheira? Cheira bem? Então está bom para comer. Uns dias depois da validade, se o iogurte parecer bem e se cheira bem, nós podemos comê-lo à vontade. Gostas de algum tipo de legumes assim especial ou não? Brócolos? Isto aproveita-se tudo, desde o caulo, às folhas e a esta parte aqui de cima. Nada se desperdiça. Olha, e maçãs? Ouvi dizer que havia aqui um senhor que gostava muito de maçãs, não é? Não estas? Não estas porquê? Estão ótimas. Não gostas? Fez esta aqui, é? Mas sabes que esta aqui é tão boa como esta, que está mais bonitinha. Esta é verdade, está mais bucha. Mas sabes o que é que podemos fazer com isto? Sumos e batidos. Não gostas? Com a casca. Com a casca. Aproveitas tudo. Então, já falámos sobre o desperdício, sobre as dimensões do desperdício no mundo. Já falámos sobre a importância de fazer uma lista de compras. Já estivemos a ver o tema das validades. E agora, se calhar, comemos a banana para não irmos às compras com fome. Achas bem? Então vá, vamos embora. E agora, se calhar, com a casa. Já falámos sobre o過去. E agora, se calhar, com a casa. E agora, se calhar.